E aí pessoal do canal Faça Você Mesmo Nós estamos aqui Em um ponto de encontro dos viajantes muito conhecido Aqui na rodovia Washington Luiz E hoje a gente vai passear de moto E mostrar pra vocês a nova pista do Arco Metropolitano Que ela fica lá na frente O acesso dela fica lá na frente nessa estrada aqui Mais um ou dois quilômetros pra frente E a gente pega no trevo da Washington Luiz Que é essa estrada aqui Com a Rio Petrópolis e Rio Teresópolis Então a gente vai fazer esse passeio aí E tentar mostrar pra vocês Os acessos e as opções que essa estrada nova Vai dar pros nossos viajantes Pra quem gosta de viajar de moto Ou de carro por aí Então a gente tá esperando aqui mais uns companheiros Que estão chegando pra Acompanhar a gente nesse passeio E espero que vocês gostem do vídeo aí Curtam aí E daqui a pouco a gente tá saindo Então a gente vem do Rio de Janeiro pela Washington Luiz Mantém sempre na pista do canto Na pista da direita Na entrada da Rio Teresópolis A gente mantém a direita E logo a seguir pega a esquerda E a direita novamente Como a gente está fazendo aqui no vídeo Agora a gente vai parar Pra mostrar em detalhes pra vocês aí Esse acesso ao arco metropolitano Então pessoal A gente tá bem em cima do acesso Do arco rodoviário Essa pista aqui Já é a pista do arco Aqui embaixo É o oixo do Luiz E a gente passa por baixo Da oixo do Luiz E pega aquele acesso ali E sobe aquela rampa ali Pra acessar Essa pista aqui É bem sinalizado Entendeu? Tem a placa ali embaixo Mostrando que ali é o acesso Ao arco metropolitano E agora aqui A gente vai seguir em frente Direção a Itaguaí Agora a gente vai Continuar aqui a nossa viagem Aqui à esquerda Onde vai entrando os ônibus aqui Que vocês podem observar É o retorno de quem vem de Teresópolis E vai pegar o oixo do Luiz novamente Voltando pro Rio de Janeiro A gente seguiu em frente Porque a gente vai pra Itaguaí Em direção ao arco metropolitano A gente passa por vários arcos Desse daí Durante o trajeto São 70 quilômetros De estrada E a gente vai mostrar pra vocês aí As próximas saídas Aqui a gente tem um trecho Que estava em obra Porque o lado direito da pista Que segue em direção a Itaguaí Ainda não está totalmente pronto Então a gente roda Mais ou menos aí Uns dois ou três quilômetros Em pista dupla Até voltar à pista normal novamente E aí pessoal Aqui a gente deu uma paradinha aqui Nós estamos no acesso à Dutra Essa ponte que você está vendo aqui O pessoal que sai da Dutra Desce Dá a volta Pega o arco Lá atrás Está vendo? Pega o arco lá atrás Que é onde está saindo esse carro aí E pega o arco aqui de novo Em direção a Itaguaí Então Esse é o primeiro acesso Que a gente passou Que está funcionando Que a gente vai Pegar a Dutra Sentido Rio de Janeiro Ou sentido São Paulo Dependendo aí Do destino de cada um Tem outros acessos Que a gente passou Japeri Nova Iguaçu Outras cidadezinhas menores Mas os acessos Ainda não estão funcionando A gente vai seguir aí E ver o que tem mais pra frente Saindo aqui Desse acesso Que a gente falou agora A gente anda mais um pouco Mais uns 500 metros E a gente vê ali Do lado direito Já tem um acesso A pista lateral Que vai descer na Dutra Agora você vai ver Que vai ter uma descida A direita E o pessoal vai descer na Dutra Aqui a gente vai passar Em cima da Dutra E a nossa direita aqui Tem o acesso De quem vem de São Paulo Na Dutra E entra aqui No Arco Metropolitano E aí pessoal Estamos chegando Já quase no fim Aqui do Arco Metropolitano A gente está aqui no Trevo Aqui ó Aqui ó Aqui esse viaduto Que você está vendo aqui É a Rio Santos Antiga Rio Santos Aqui ó Tem a placa de sinalização Aqui ó Se a gente entrar A direita aqui Bem aqui Onde está essa placa aqui A gente vai Pegar Rio Santos Em direção A Angra dos Reis Conforme estão fazendo Aqueles dois carros ali E seguindo direto aqui ó Conforme foi aquele carro lá A gente vai pro porto De Itaguaí Então a gente vai chegar até lá Só pra ver Até realmente Onde o Arco Rodoviário vai dar O Arco Metropolitano E daqui a pouco A gente mostra pra vocês Quando chegar lá Então A gente vai rodar aqui Mais um pedacinho de estrada São mais ou menos um quilômetro Não passa disso Sobe um viaduto Desce E daqui já dá pra ver O acesso lá Do porto de Itaguaí Vamos dar uma chegadinha lá E mostrar pra vocês O final do Arco Metropolitano É pessoal Acabou a estrada A gente chegou aqui agora ó No acesso ao porto De Itaguaí A estrada tá aqui ó Depois da última parada ali Onde a gente mostrou O Rio Santos A gente andou mais Sei lá Um quilômetro O pessoal tá aqui ó Que acompanham a gente Na viagem As nossas motos Aê Entendeu? Tá todo mundo aqui Então a gente chegou É isso aí O Arco Rodoviário Tá aqui ó Porto de Itaguaí Se aqui a gente chegar Continuar em frente A gente tem o acesso ali A Ilha da Madeira O porto tá A nossa esquerda ali Entendeu? Pegando essa entrada Dessa estrada aqui Então é isso aí O Arco Rodoviário Tá funcionando Algumas estradas Algumas Saídas de algumas cidades Ainda não estão prontas Velocidade máxima da via 110 km por hora Prestem atenção Que tem pardas móveis A gente viu um pardal móvel No carro E um na moto Que fica andando Em muitos carros andando Então presta atenção aí A estrada é boa Pra quem gosta de andar de moto De carro Passear Quiser dar uma acelerada Mas Tomando cuidado É isso aí Se você gostou Um abraço E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo